Olá, tudo bem? Eu sou Salim Tosta, fundador e apresentador do canal STTV, canal que é transmitido todas as segundas e sexta-feira pelo YouTube e pelas principais redes sociais. Quero convidar você para estar acompanhando, a partir de agora, o segundo episódio da primeira temporada do programa Caminhando para a Vitória, com a apresentação do pastor e conferencista internacional Sérgio Dantas. E quero também convidar você que nos assiste, que nos acompanha, mas não é inscrito em nosso canal, que se inscreva aqui embaixo, no botão vermelho de inscreva-se, e quando aparecer o sininho desse lado, clique lá, para que você receba as notificações de primeira mão, todas as vezes que nosso programa for o ar. Quero mais uma vez convidá-lo para assistir, a partir de agora, o segundo episódio da primeira temporada do programa Caminhando para a Vitória. Sei que esse programa vai ser uma bênção na sua vida. Mais uma vez, eu sou Salim Tosta, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Até a próxima! Boa tarde! Boa tarde! Você que está me ouvindo, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Sou o pastor Sérgio Dantas, conferencista internacional da Assembleia de Deus, Ministério da Zona Leste. E mais uma vez, eu quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra para que você possa caminhar em vitória sobre a sua vida. Uma palavra de motivação. Estava meditando sobre a vida de Davi. Todos conhecem a vida de Davi. As crianças, elas conhecem a historinha de Davi e de Golias. Você que me ouve, também conhece essa história, já ouviu várias pregações. E algo que me chamou a atenção sobre a vida de Davi, no momento que ele foi enfrentar Golias. Nós vemos alguns passos para que ele pudesse ter vitória. E não fica diferente nos dias de hoje. De forma alguma. Se você, que me ouve neste momento, adotar esses pontos que eu vou passar para você, eu garanto que o gigante da tua vida, que está atrapalhando a sua caminhada para a vitória, ele vai cair por terra. Não importa o tamanho desse gigante, ele cai por terra. Você sabe que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele era apenas um menino. Um menino que muitos desprezavam. Tanto que você olha que no momento em que o profeta Samuel chegou na casa do seu pai, Jessé, Davi estava lá no pasto pastoreando as ovelhas. E ele foi o último a ser chamado. E foi ele a quem o Senhor Deus tinha escolhido. Para que pudesse derramar o azeite sobre a sua cabeça. E naquele momento ele recebesse a unção como o rei de Israel. Mas naquele momento que ele recebeu aquela unção, não foi o momento exato ainda que ele assumiu o trono. Ainda teve um tempo para que ele pudesse assumir o trono como o rei de Israel. Eu quero dizer para você um dos pontos. Muitas vezes você tem promessas sobre a sua vida. Você tem planos sobre a sua vida. Você sabe que você tem algo que Deus colocou no seu coração que vai acontecer na tua vida. E muitas vezes você questiona ao Senhor que está chegando o final de ano, início de ano, e nada acontece, nada tem acontecido. Você observa que quando o profeta Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, não foi naquele momento que ele assumiu o trono de Israel. Ainda teve um tempo, mas a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não questione com Deus o tempo, o tempo é dele, mas o que ele promete, ele cumpre para você. Ele cumpre na sua vida. Agora vamos aos passos que aquele menino, aquele jovem Davi, ele tomou para poder vencer o gigante. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 41. A palavra de Deus era bem taxativa quando diz que Davi era um rapaz jovem e também de boa aparência, ruivo, e ele fez pouco caso dele. Muitas vezes as pessoas olham para você com pouco caso, com desprezo, e você se questiona, se pergunta o porquê. Você não entende, você é até uma pessoa simpática, você ama a todos, abraça a todos, e tem pessoas que você nunca fez nada para ela e ela não gosta de você, ela te olha com desprezo. Mas não é porque você tem algo ruim na sua vida, é porque você é diferente, é porque você tem um brilho diferente, o brilho de Deus está sobre a tua vida. O primeiro ponto para que você vença o gigante, para que você caminhe em caminho de vitória, é vencer o desprezo dos outros. Não se abata, não se entristeça. A palavra de Deus nos diz ainda mais. Segundo ponto, não tenha medo da ameaça do seu inimigo. Não tenha medo do que ele falar que vai fazer contra a sua vida. Você serve a um Deus vivo. Quando você olha na palavra de Deus, você olha que Golias, ele amaldiçoou Davi no nome do seu Deus. E quando você vê Deus, você vê Deus com letra minúscula. O privilégio que você tem é servir um Deus de letra maiúscula. A um Deus que tudo pode. A um Deus que tem o braço forte e que peleja pela sua vida. Ainda diz mais ainda. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada e lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Outra arma que você tem, o poderoso nome do Senhor. Lembra quando o Senhor falou? Em meu nome expulsarão demônios. Vocês vão pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Todo poder foi dado ao nome do Senhor. Tudo que você pedir ao Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, ele vai conceder pra você. Foi palavra do Senhor Jesus. Então, você tem uma arma poderosa sobre a sua vida para caminhar sobre vitória. O poder do nome. Em nome de Jesus, diga aí, eu abençoo meu marido. Em nome do Senhor Jesus, a porta de emprego está aberta. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e expulso esta enfermidade da minha vida. E você vai ver o milagre acontecer. Outra arma que Davi usou agora. Nos diz a palavra de Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O poder da palavra. Amado e amada, Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da tua língua. Então, use a autoridade da palavra de Deus. Hoje eu recebo a minha vitória. Hoje eu recebo em nome de Jesus a minha cura. Hoje eu vejo em nome do Senhor Jesus a minha família reestruturada. E você vai ver o milagre acontecer, o gigante cair e você ter a vitória. E aí nos diz a palavra de Deus. Que quando ele falou isso, ele falou, Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amados, tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor. Faça para a glória de Deus. Quando você usar essas armas, use-as pensando. Toda vitória que eu vou receber, todo caminho de vitória que eu vou trilhar, vai ser para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando você faz tudo para a honra e glória do Senhor, a vitória chega na tua vida. Eu quero orar por você. Guarde essas armas que eu mostrei para você. Pratique-as. Faça acontecer na sua vida e o milagre vai acontecer. Querido Deus, eu abençoo este homem e esta mulher que neste momento ouviu a porção da tua palavra. Meu Deus, eu tenho a certeza que eles vão usar essas armas poderosas. Eles vão vencer os ataques do gigante, do adversário. E a cada dia eles vão caminhar de vitória em vitória. Unge-se copo com água. Abençoe este homem, esta mulher, esta criança que me ouve neste momento. Porque eu abençoo eles em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando a você, que você dê um like lá no final, quando você acabar de ouvir este vídeo. Se inscreva no canal. Eu sou o pastor Sérgio Dantas. Se você quiser estar me convidando para trazer uma conferência na sua igreja, conferência sobre vida conjugal, conferência motivacional, palestra e empresa. Eu estou à sua disposição. Embaixo deste vídeo tem o nosso endereço. Pode convidar. Estaremos indo, eu e a minha esposa, a missionária Helena Dantas. Estaremos indo com todo prazer em vossa igreja, em vossa empresa, em vosso salão de beleza também. Aonde for, estaremos ministrando uma palavra motivacional, uma palavra de fé na sua igreja para abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no teu coração. E até mais. E até mais.